Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o centroavante que é muito querido pelo torcedor Vitória, mesmo sem jogar pelo clube, nem tido uma especulação oficial que é em relação ao Davidson, que eu quero comentar aqui com vocês, inclusive dá grande chance dele não continuar, por exemplo, no clube para o ano que vem, no Cuiabá. Pode ser que ele troque de clube nessa metade do ano? Dependendo sim, e se o Vitória aparecer como interessado, vai ter que pagar uma compensação financeira. Eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, de acordo com alguns portais, ele já tem um contrato com o clube para a próxima temporada, um contrato não, mas um acordo verbal para o próximo ano, e os motivos sobre essa decisão, vou comentar aqui com vocês, vou falar sobre também o meio campista que o Dorival Júnior foi ver, no último jogo entre Palmeiras e Vitória, um dos atletas avaliados do Leão foi esse jogador, eu achei interessante, acho que é justo, mostrando que a seleção brasileira está de olho também, algumas peças não só dos clubes do eixo, por exemplo, eu achei legal, pode valorizar o atleta que tem contrato com o Vitória, e para terminar também sobre o Luan, por que que ele saiu, o Ítalo Ferreira deu uma entrevista bem legal, que já era de se esperar essa sua saída, não surpreendeu ninguém, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca no YouTube de 57 mil inscritos aqui no canal, é, falta aí menos de uma semana para terminarmos esse mês de abril, nossa meta é de chegar em 57 mil aqui no YouTube, e lembrando, quando chegarmos em 60, vamos ter um sorteio aqui de uma camisa, como por exemplo essa aqui, de um clube internacional, tá gente, você pode escolher o modelo, por exemplo, essa aqui da Alemanha, essa aqui da Roma, que a DG Store já mandou, chegando em 60 mil, bora realizar aqui o sorteio, próxima meta em 57, então se inscreve aqui, quem sabe em dois meses, por exemplo, já chegamos a esse objetivo, beleza? Então bora aqui para o conteúdo. Bom, então quero começar falando aqui com vocês sobre essa declaração lá do Dorival Júnior e tudo mais, eu vou deixar aqui, ó, sobre essa matéria, o B News, valeu demais, Dorival Júnior veio a Salvador observar o jogador do Vitória, saiba quem é, e aí seria o volante Dudu, que viveu uma fase bem interessante desde o ano passado, peça importante, depois de um bom campeonato carioca pelo Volta Redonda, ajudou o Vitória a conseguir o acesso da Série B para a Série A, e nesse ano, né, segue fazendo boas atuações, e o último jogo dele foi justamente contra o Palmeiras, que infelizmente não teve condições de jogar durante muito tempo, né, foram apenas 32 minutos, ele já estava sentindo, mas como soube que teria essa vinda, né, não ia ter sabido que seria para observar ali também, acabou tentando jogar, mas saiu ali jogando apenas 32 minutos, né, teve uma atuação, por exemplo, de jogar os 90 como tem sido. Porém, é um atleta que, na minha opinião, tem um potencial bem interessante, 24 anos de idade, até o próprio, o Fábio Mota já deu entrevista falando que a multa recessora dele, se não tiver enganado agora, ou é 24 milhões ou é 30, alguma coisa assim, mas é um valor bem alto, né, 5 milhões, 6 milhões, o contrato dele ainda é longo com vitória, então não segue risco nenhum de perder o jogador de graça ou com um valor muito baixo, pode ficar bem tranquilo. A multa internacional é bem mais alta, a nacional é esse valor que ainda se insere uma boa compra, 24 anos de idade, na minha opinião, tem um potencial bem interessante. Igual falei, 20 jogos na temporada passada, nesse ano contei então com 19 atuações, até aqui, né, 17 atuações, melhor dizendo, e 20 no ano passado. Já tinha jogado também o Campeonato Carioca, pela Volta Redonda, o Campeonato Carioca e o início da Série C, 17 jogos e um gol, e chegou na Série B do ano passado, indicação inclusive do Léo Condé, e eu acho que acertou demais, o Ito Rodrigues, a gestão aí do Vitória, em ter trago o jogador, e lembrando, tinha a possibilidade dele nem continuar pra esse ano, não foi o que aconteceu, teve essa continuidade então, e na minha opinião, com um potencial bem interessante de daqui a um tempo, por exemplo, aparecer uma proposta bem interessante pelo jogador, e inclusive, né, sendo observado pela seleção brasileira. Na minha opinião, tem um potencial parecido que o Fortaleza fez com o meio campista, que foi o Hércules, né, ele tem 23 anos de idade, foi um nome que foi especulado no Palmeiras e tudo mais, o Fortaleza pedia tipo 35 milhões, 45 milhões de reais pra negociar o jogador, que chegou em 2021 e jogou 22, 23 como titular do seu luto, e segue nesse ano como titular no Fortaleza, e eu acho que o Dudu, até com idade parecida, né, tem 24 hoje, poderia ser negociado com um valor bem mais alto no médio e curto prazo, ou longo prazo, na verdade. Bom, vou deixar também aqui essa matéria falando sobre a saída do Luan, valeu demais ao Ítalo Rodrigues e ao Globo Esporte, que atualizou essa matéria aqui ontem, nessa última terça-feira, dia 23, diretor do Vitória assume decisão pela saída de Luan, e justifica, sem perspectiva de jogar. Ele falou o seguinte, ó, tudo que acontece com o futebol do Vitória é responsabilidade do diretor, eu sou responsável por tudo que acontece com o futebol do Vitória, e a partir do momento que a gente entende que o Luan não estava tendo uma minotagem mediana para alta, que não tinha perspectiva de jogar de uma forma contínua, a gente achou interessante que ele pudesse ficar livre, livre, né, para seguir o caminho e ter uma sequência, porque é isso que ele precisa, explicou aí então o Ítalo, né, que jogou apenas seis jogos do Luan pela equipe do Vitória, e não temos mais informações, por exemplo, o que aconteceu, se, por exemplo, pediu essa sua rescisão de contrato, ou se já tinha um acordo entre as partes, que a partir do momento que o Vitória quisesse a celebração, ele poderia ficar livre, infelizmente não temos essa notícia, mas pelo que eu pude observar, não foi algo tão difícil assim, né, foi um acordo inclusive bem rápido, né, tipo, ah, eu acho que seria melhor você sair e encontrar um novo clube, e as partes concordaram nisso e acabou que teve essa sequência, acho que vai ser bom para todo mundo, já a contratação do Luan já era algo difícil, né, de se imaginar, até já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre só essa questão, inclusive indicando ele para alguns outros clubes, mas sinceramente não sei se ele vai ter esse ânimo para voltar a jogar futebol, até porque mesmo com 30 anos, acho que o melhor mesmo é ele ficar um tempo fora, esperar às vezes voltar num campeonato estadual, com um nível tecnicamente mais fraco, para ser titular de um time absoluto, e aí dependendo pode se destacar e reencontrar, né, esse ânimo de jogar futebol, que claramente não é hoje uma das suas prioridades, não vem de uma passagem boa pelo Corinthians, nem pelo Santos, nem pelo Grêmio, e agora também pelo Vitória, é igual falei, acho que as chances de seriar dele para esse ano, ou para o próximo ano também, estão fechadas, a não ser que ele faça uma boa temporada, e mostre um pouco de futebol, porque não tem demonstrado basicamente nos últimos 3 anos, né. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Deverson, que eu vou deixar primeiramente essa matéria aqui, ó, valeu demais ao central do Vitória, que fez esse post, né, personagens que nasceram um para o outro, mas ainda não se encontraram, que foi o Deverson e o Vitória. Isso começou já tem um tempo, depois do lateral esquerdo do PK, que jogou junto com o Deverson no Cuiabá, ter postado uma foto, né, treinando com a camisa do Vitória, e o Deverson comentou, né, alguma coisa assim relacionada a vir jogar no Leão, e até o PK falou, né, ah, pode vir que tem vaga, né, e aí o Deverson respondeu, se tiver convite ele iria, e isso em janeiro, fevereiro, quando as transferências estavam abertas, né, acho que até em dezembro, se eu não estiver enganado agora. E assim, a situação dele hoje no Cuiabá não é tão amigável, inclusive ele ficou fora do último jogo do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá é uma fase bem ruim também, acho difícil não ser rebaixado nesse ano, e até vou deixar aqui algumas matérias, ó, Deverson tem acordo verbal com outro clube, diz presidente do Cuiabá, tem contrato até o final desse ano, de 2024, poderia sair nesse ano, por exemplo, se tivesse uma compensação financeira, e o Santos, inclusive, foi um dos interessados em contratar o jogador nessa reta final da janela, onde, por exemplo, né, ele poderia ter essa proposta do Santos, e ir pro clube, até o Cuiabá já tinha aceitado, só que o próprio Deverson falou que não iria, porque já tinha um acordo com outro clube, apalavado, pra 2025, né, porque não pode assinar um pré-contrato, porque ainda falta mais de seis meses pra terminar, mas tem um acordo verbal, e aí muita gente tem falado que é o Vasco, que é o clube que ele torce, e também o Grêmio, que já monitorou ele durante um tempo, o Vitória não teve nenhuma especulação nesse sentido, tá, gente, tô só trazendo aqui pra vocês, essa opção, essa possibilidade, e eu acho que seria bem interessante, ele tem 32 anos de idade, 1,87m de altura, mesmo nesse ano, com altos e baixos do Cuiabá, ele tem números interessantes, 17 jogos, 8 gols e 7 assistências, marcou uma vez também, na Copa Sul-Americana, ano passado, 45 jogos, 17 gols, e em 2022, 16 partidas, 6 gols marcados, teve um desempenho bem melhor do que ele tinha, no futebol espanhol, no futebol até no Palmeiras, onde ele não conseguia esses números de 17 gols, e tudo mais, nesse ano, se ele seguisse como titular, certamente bateria essa meta, nessa atual temporada, a questão que eu fico é o seguinte, tudo bem que ele tem um acordo verbal, às vezes ele não quer quebrar essa palavra, mas, se tiver, por exemplo, no meio do ano, ele não assinou um pré-contrato com ninguém, não chegou, por exemplo, em 7 jogos na Série A pelo Cuiabá, porque ele ficou afastado de alguns jogos, eu acho que compensaria para o Vitória tentar, uma compensação financeira, para trazer o centroavante, é claro, já tem, por exemplo, algumas peças, o Alejandro, o Luiz Adriano, mas, se não se encontrar o centroavante titular, daqui para o meio do ano, e o David Stanton ainda não assinar com nenhum clube, na minha opinião, ele acaba aparecendo, com uma alternativa interessante, é claro, muita gente fala que ele, ah, é meio doidinho e tudo mais, só que é claramente um personagem, essa questão, pelo menos, de disciplina, extra campo, nunca vi, o pessoal falando mal do David, não dando trabalho, ou algo nesse sentido, eu acho que é um mérito positivo para o jogador, que, às vezes, pode pensar que ele é um jogador que dá trabalho, mas não é, não é isso que acontece, muito pelo contrário, enfim, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, eu vou deixar também aqui, outras sugestões de conteúdos para vocês, aparecendo, aqui na tela final, nesse vídeo, e o que você tem a dizer, sobre essa opção de centroavante, se você quer ver, inclusive, opções que estão livres no mercado, que poderiam chegar no Vitória, ainda agora em abril, em maio, junho, antes de abrir a janela de julho, do meio do ano, clica aqui, confira, e nos vemos aí numa próxima, valeu. Tchau.